E ainda falando dos aeroportos, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes indica que são necessários quase R$ 25 bilhões para adequar a estrutura de aeroportos no Brasil para passageiros e cargas. A pesquisa Transporte Aéreo de Passageiros, feita pela Confederação Nacional de Transportes, mostra que o Brasil precisa de cerca de 200 projetos em aeroportos que totalizam quase R$ 25 bilhões em investimento. A verba seria gasto em ampliação, melhoria na pista e até mesmo a construção de novos terminais para o devido aperfeiçoamento do setor. Segundo o estudo, a ampliação de aeroportos já existentes e que estão saturadas exige R$ 10 bilhões e R$ 700 milhões. Outros R$ 10 bilhões e R$ 600 milhões deveriam ser usados para a construção de aeroportos novos em locais onde o atendimento do setor aéreo está distante. Em um cenário ideal, R$ 3,5 bilhões teriam como destino a melhoria em pistas de pouso e a adequação da estrutura do transporte de carga. O relatório da CNT afirma que uma forma de acelerar o processo de transformação é incentivar a colaboração do setor privado, que já teria tido efeito positivo em alguns terminais, como no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aplausos 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 Aplausos